Galera, que eu gosto de Resident Evil 5 não é novidade nenhuma pra vocês, já que eu já fiz vídeo aqui no canal hypando o suposto remake do jogo que pode ser anunciado no futuro. Fiz um vídeo recentemente também com todas as citações que a Capcom vem falando de Resident Evil 5 de forma indireta. Lá no meu antigo canal, Central Survival Horror, eu fiz um vídeo também chamado Resident Evil 5 não é o pior Resident Evil, eu recomendo dar uma olhada pra quem nunca viu. É um vídeo que passou da estimativa que eu tinha de visualização, foi bem mais além. Não foi um vídeo de fanboy do jogo nem nada do tipo, eu critiquei o jogo nesse vídeo também em alguns aspectos que me incomodam. Só que no geral galera, Resident Evil 5 é um jogo decente, ele é um jogo que funciona pra proposta dele. Mesmo ele sendo um jogo que vai mais pro lado da ação mais do que o Resident Evil 4 original já tinha ido, o 5 ainda tem muitos pontos positivos. Então é por isso que ele é um jogo que eu gosto bastante e que eu defendo ele de haters também. Aí muitos chegaram a me perguntar por que eu defendo o 5 e eu falo mal do 6. E não é de hoje que eu falo mal de Resident Evil 6. Se vocês olham o histórico não só do Central Survival Horror, mas o histórico aqui do Otávio Oliveira, a única vez em que eu falei bem do jogo foi quando eu elogiei a campanha do Chris e do Pierce, que é de fato a melhor campanha do jogo. Mas mesmo ela não salva o Resident Evil 6 por completo. Quando eu ainda tava em atividade no Central Survival Horror, alguns fanboys do Resident Evil 6 vieram me xingar e falaram que eu sou hipócrita por falar bem do 5 e falar mal do 6. Sendo que os dois jogos são iguais e são a mesma coisa. E não galera, os dois jogos não são iguais, eles não são a mesma coisa e eu posso provar pra vocês. Me acompanhe nesse vídeo que eu vou dar os argumentos pra vocês do porquê que eu falo bem do 5 e eu falo mal do 6. Bora pra intro. O primeiro ponto que eu posso dar pra vocês aqui em argumento pra mim falar bem do 5 e mal do 6 é a história. A história do Resident Evil 5 é muito superior à do Resident Evil 6. A gente tem citações ao Code Verônica nos files do jogo, a gente tem citações à La Plaga do Resident Evil 4. Sabemos um pouco mais do criador da Umbrella, que é o Spencer, que durante uma cutscene o Wesker acaba matando ele. Temos todo um peso emocional do Chris desesperadamente querendo saber se a Jill tá viva ou não. Tem toda essa rivalidade entre ele e o Albert Wesker que vem de longe desde o Resident Evil 1. E é basicamente um jogo que encerra ali toda a trajetória que a gente viu no Resident Evil 1 até aquele momento. Claro que como eu sempre falo, não é perfeito, a trajetória em si não foi perfeita. E a finalização pro melhor vilão da franquia também não foi perfeita. Mas eu particularmente falando, não acho que foi um erro matar ele naquele jogo ali. Ainda assim a experiência de forma geral é satisfatória, mesmo com uma falta de survival horror. E o jogo agrada bastante de modo geral. Até mesmo se a gente olha a crítica do jogo, Resident Evil 5 também não foi um jogo mal avaliado. Agora falar sobre o Resident Evil 6 é complicado galera, pois a história do jogo é um meme puro. A gente tem um filho do Albert Wesker que nunca tinha sido citado em canto nenhum até então. Só meteram ele no jogo ali pra envolver algo sobre o vilão que já tava morto. Foi de forma desnecessária. A gente tem um vilão que é o Derek Simmons, que é o vilão principal da campanha do Leon com a Helena. E ele é um péssimo vilão. As transformações dele são extremamente genéricas até virar uma mosca gigante no final. Fora que o Derek Simmons é gado da Ada. E a outra vilã que é a Carla, que é o clone do mal da Ada. Literalmente não aceitou ser rejeitada ali pelo Simmons. E acabou querendo descontar no mundo inteiro. Então olhem a diferença aqui galera. A história do Resident Evil 6 não tem nem pé nem cabeça. E a única coisa que eu consigo elogiar de bom na história dele é o desenvolvimento do Chris com o Pierce. A ameaça do Resident Evil 6, as coisas que ocorrem, é uma ameaça global. Assim como no Resident Evil 5. Só que o Resident Evil 5 inteiro se passa na África. Já o 6 não, ele se passa em vários locais diferentes. E isso na minha opinião não ficou legal. Como eu disse, uma história sem pé nem cabeça e mal contada. Partindo pro meu segundo argumento aqui do vídeo, são os vilões. Galera, não se compara os vilões de Resident Evil 5 com Resident Evil 6. O Resident Evil 6 só tem vilões ridículos, como eu já citei pra vocês aí o Derek Simmons, a Carla. A gente tem também ali o Ustanaki, que é pra ser uma espécie de nêmesis ali do jogo. Mas sinceramente ele é bem esquecível. E mesmo se eu colocasse só o Albert Wesker aqui e ignorasse a Ecella e o Irving, que é o terrorista lá que é pau-mandado dos dois. Só o Wesker já é melhor que todo o elenco de vilões do Resident Evil 6 inteiro. Pô, até os vilões do Resident Evil 4, que eu vejo uma galera reclamando tanto no original quanto no remake, são bem mais legais que esses vilões do Resident Evil 6. Então não tem como, gente. Não se compara os vilões de Re 6 com Resident Evil 5. Pois no 5, só de eu citar o Albert Wesker, automaticamente já humilha todos no 6. E se eu colocar a Ecella, pelo menos, o Irving, eu posso até cortar ele, já que ele é mais pau-mandado dos dois, como eu falei. Então só a Ecella e o Wesker ali já carregam bastante o jogo. Já o 6 não consegue isso. Perseguidor genérico, motivações rasas dos vilões, tanto do Derek Simons quanto da Carla. Então não dá, gente. Os vilões de Re 6 são horríveis. Acho que quem defende os vilões de Re 6 tem que ser muito fanboy do jogo mesmo. O meu terceiro argumento aqui no vídeo pra vocês é a ação do jogo. Tanto a ação do Resident Evil 5 quanto a do 6 são grandes. Só que no caso do 5, a gente percebe que ainda teve um controle. Muitos dão o argumento. Ah, mas o Chris lá socou a pedra. Cara, você vai pegar só o momento da pedra pra querer comparar com o Resident Evil 6, você vai apanhar feio nos argumentos. Pois o 6 tem momentos muito mais exagerados do que o Chris socando uma pedra no vulcão. Eu concordo, é ridículo lá o Chris socando a pedra no vulcão? É. Mas no 6 a gente tem aquele momento na campanha do Jake lá no final que ele sai na porrada com os Tanaki, uma mentira do caramba. A gente tem também aquela mentira aiada toda lá do Leo e na Helena no avião. O avião cai, explode lá, mas só o Leo e a Helena conseguem sair vivos dos negócios, mais ninguém saiu. E os dois saíram ilesos ainda por cima. Aquele momento lá do Jake e da Sherry também que eles estão com a moto lá e tá uma perseguição do caramba pra cima dos dois. É muito mais exagerado que aquele momento que o Chris e a Sheva estão em cima do veículo atirando nos imagines de moto. O Leo e a Helena dentro da boca do tubarão mutante praticamente lá se soltando, conseguindo segurar a boca do bicho embaixo da água. Então não dá gente, é muito momento exagerado. O pessoal reclama dos 5 ali, mas só lembram da pedra. E no máximo esse ai dos veículos que nem é tanto assim. Agora vocês comparem esses momentos com esses que eu citei dos 6? Não tem comparação. A ação dos 6 é uma ação ruim, não é uma ação divertida. Do mesmo jeito que tem filmes de ação que fazem a ação legal e outros fazem de forma péssima, esse argumento serve tanto pro Resident Evil 5 quanto pro 6. A ação dos 5 ali, ele tem ação, mas é uma ação divertida e menos exagerada. A dos 6 literalmente chuta o balde e dane-se a lógica pra tudo. Então quando eu vejo alguém falando que, ah, mas o 6 é um jogo de ação divertido, cara, diversão é relativo. A ação desse jogo ai é ridícula. Eu não culpo a galera dropar o Resident Evil 6. Ele é um jogo bem desconexo dos outros, ele é muito diferente do 5, muito diferente do 4, e muito diferente ali dos dois que vieram depois pra salvar a franquia, que é o 7 e o Village. Tanto é que a própria Capcom nem lembra que o jogo existe e nem quer citar o jogo ai pra remake nem nada. Eu acredito que se forem mexer com ele em algum momento vai ser um reboot total e não simplesmente um remake. E o último argumento que eu quero passar pra vocês aqui é o fator replay. A franquia de Resident Evil é conhecida por ter um fator replay excelente em seus jogos. E isso desde os primórdios lá do primeirão de 96. Só que até nisso o Resident Evil 5 faz melhor que o 6 também. A gente termina o jogo, a gente tem uma seleção de capítulos ali, que é bem interessante, o 6 também tem isso daí. Só que a diferença é que são poucos capítulos do Resident Evil 5 que a gente meio que não tem controle total ali do tempo, como aquele dos veículos lá que depende muito de agilidade e habilidade. Só que em boa parte dos capítulos do jogo ali a gente consegue passar correndo, a gente consegue matar os inimigos rapidão, terminar capítulos ali em 3 minutos, 5 minutos, dependendo de qual for. O próprio R4 original tinha muito disso também, de a gente passar correndo em várias partes, acabar o capítulo ali brincando em 8 minutos, 10 minutos. Já o Resident Evil 6 não funciona dessa maneira. Todos os capítulos deles são extensos, alguns capítulos ali, por mais rápido que a gente tente completar eles, não tem como, o jogo não deixa, a gente tem que esperar algumas coisas acontecer. Tem muitas partes maçantes no Resident Evil 6 também, não é só em um capítulo de uma campanha de um personagem ou do outro, todas as campanhas tem problema. A campanha da Ada, que poderia ser um diferencial no jogo também não é lá muito boa. E a galera que me acompanha desde o Central Survival Horror sabe que eu fico indignado quando eu vejo o cara desmerecendo o 5, só porque no 5 você não pode andar e atirar, igual no 6. Então seguindo a lógica aí dos fanboys do R6, os outros que não podiam andar e atirar eram tudo ruim, só ficou bom o Resident Evil a partir do 6. Cara, isso aí não tem lógica nenhuma pra mim. Não poder andar e atirar no 4 e no 5 nunca foi um problema, só nos últimos tempos que eu comecei a enxergar isso aí na internet, a galera falando sobre. Aí depois que eu utilizo o termo geração Nutella, o pessoal acha ruim comigo. Meu caro jovem gafanhoto que gosta de Resident Evil 6, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, saiba que não é só porque no seu joguinho você pode andar e atirar, que isso vai automaticamente tornar ele melhor que os jogos anteriores. Bom galera, é isso, eu citei esses 4 pontos aqui pra vocês. Eu poderia ter colocado muito mais coisas aqui se eu quisesse pra estender mais o vídeo, mas eu decidi ir mais direto ao ponto possível. E o que eu quero dizer com tudo isso pra vocês é o seguinte, tudo que o Resident Evil 6 faz contra o 5, ele faz de forma inferior. Ele não é bom na história, ele não tem bons vilões, a ação dele também não é divertida, e o fator dele de replay é horrível. Tudo que ele faz em comparação ao Resident Evil 5 ele faz pior. Até a crítica dele é uma vergonha pra franquia, ele é o único jogo da franquia principal que pegou uma nota tão baixa no Metacritic. Eu sempre cito isso daqui, que muita gente sempre vem perguntando pra mim, aí olha a nota dele lá, olha a nota desse jogo aqui, olha aqui. Então até pro 5, que muitos julgam pior que ele, ele foi muito abaixo que o 5 também. Então o que sobra pro Resident Evil 6, galera? Não sobra nada. Gente, a própria Capcom já considerou o jogo um fracasso no passado, eu não consigo entender como ainda tem gente ainda nos dias atuais fazendo vídeo falando que esse jogo foi injustiçado. Isso aí pra mim é uma vergonha e é um crime, cara. Como eu já falo sempre, se você aí que tá vendo esse vídeo, gosta do Re 6 e se diverte jogando ele, sem problema nenhum, mano. Segue aí com o seu jogo, se diverte, joga com seus amigos, beleza. Mas não vem me dizer que esse jogo é melhor que o 5, o 4 ou algum dos outros, ou até mesmo melhor que os dois mais recentes, que é o 7 e o 8, porque não, ele não é. O jogo em si fala por si só, o histórico do jogo também fala por si só. Eu não vejo em que sentido ainda tem gente tentando defender esse jogo bomba, véi. Como diria meu cara amigo Kaique, parceiro aqui do canal, esse jogo é bem bucha, essa que é a real, véi. Galera, o prejuízo que Resident Evil 6 deu pra Capcom foi um rombo. Tanto é que vocês podem ver, eles ficaram um bom tempo sem falar nada de Resident Evil. O jogo quase destruiu a franquia e ainda tem fanboy que teima falando que o jogo é injustiçado e que não foi tão ruim assim. Pô, meu irmão, vamos ser realistas, meu. O jogo deu um rombo pra empresa, a franquia quase morreu por causa dele e também ficou parada há muito tempo com o risco aí de virar um Silent Hill da vida. Terá mesmo que ele é um jogo tão injustiçado assim? Acredito que não. Então, concluindo aqui pra vocês, não, Resident Evil 5 e 6 não tão a mesma coisa. Eles podem ter ido mais pro lado de ação, mas os dois jogos são definitivamente bem diferentes um do outro. E como eu falei, tudo o que o 6 faz, ele faz inferior ao 5. E se vocês acham que eu tô exagerando e que eu só tô espumando ódio gratuito pro 6, não, galera. O 6 tem uma parte toda lá que quase ninguém fala na campanha do Jake e da Sherry, naquela hora que eles são capturados, que todas as texturas do jogo estão brancas. O E6 não teve textura nessa parte. Foi dito lá depois por um dev que eles não tiveram tempo de colocar a textura ali. Cara, que jogo da franquia aconteceu isso daí, mano? Digam pra mim, véi. Não foi no 5, não foi no 7, não foi no 8, não foi em nenhum dos antigos. Se isso acontece num jogo hoje em dia, a galera vai cair matando, cara. E olha que esse detalhe que eu tô falando pra vocês foi poucas pessoas que comentaram sobre isso daqui. Então, galera, no fim das contas, não comparem Resident Evil 5 com o 6. Você aí pode até preferir o 6 por alguma questão de gameplay ou porque você só acha o jogo talvez mais divertido. E como eu disse, divertido é relativo. Mas analisando de forma crítica aqui, sem fanboyismo nem nada, o 6 é um jogo inferior ao 5 em tudo. E é por isso que ele é por muitos considerado aí o pior da saga. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Compartilhem pra ajudar, deem o like se possível. E é nóis. Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau.